Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, vim aqui trazer a parte 2 do vídeo que eu falei pra vocês sobre o jogo War Space Lembra que eu mostrei pra vocês, do joguinho War Space, vou até mostrar aqui pra vocês, esse daqui é o jogo Eu fiz um vídeo aqui no canal, esse vídeo aqui, e eu postei no dia 9 de janeiro Pra vocês terem uma noção, quanto esse jogo valorizou irmão, olha só, o quanto custava o pack na pré-venda 200 dólares, pack premium, e 60 dólares, o pack starter, olha quanto custa esse item hoje O premium custa 3.175 dólares, e o starter tá custando 500 dólares, então valorizou demais os packs Mano, eu podia muito bem vir aqui vender tudo que eu tenho por 8.200 dólares, que é o que eu tenho aqui em packs Que eu consegui comprar em duas contas, e também, por esse vídeo aqui, que eu fiz, eles me deram um mimo Eles me deram um pack de influente, velho, então se você quiser tentar ganhar esse pack de influência É só você fazer vídeo aí do War Space e mandar pra eles, velho Dois influencers packs que não tem preço, basicamente é isso, tem a chance de vir 78% comum 20% raro e 2% web Basicamente, iremos abrir esses 8.210 dólares em packs que temos aqui do War Space São dois packs premium, quatro packs starter, dois bonus packs Esse bonus pack aqui eles deram de graça pra quem tinha qualquer pack Como eu tinha em duas contas, eu ganhei dois bonus packs Ai, eu tô nervoso, Matos, eu tô nervoso Guys, se você gosta desses estilos de vídeo de abertura de caixa e tal, de NFTs Deixa o like, se inscreve aqui no canal e deixa aquele comentário bolado, fechou? O jogo é esse daqui, é o War Space Ainda não tá dando pra jogar o jogo mesmo Aqui tá com um timing, daqui 4 dias e 1 hora É pra liberação do jogo, Matos? É a liberação do pack de recursos Maravilha, eu tô animado com esse jogo demais E pra vocês terem uma noção, o melhor item que a gente pode ganhar Pelo que o Matos tava me explicando Seria a escavadeira épica É a escavadeira do Parmzort O mais barato que dá pra gente pegar é 1.300 dólares E tá barato? Agora, se a gente der a sorte de pegar essa mina, a mais cara É no mínimo 2.600 dólares Só que, nesse pack que a gente vai abrir Não vem só o item épico Ele vem o item épico Um item raro Mas outro item raro Então são dois itens raros, um épico E dois aleatórios Que pode ser comum, raro ou épico Eu tô em choque, sendo bem sincero Se você quiser mais informações sobre esse jogo Nesse vídeo aqui, ó, do War Space Há 6 dias atrás Quando eu postar esse vídeo já deve estar um pouco mais Que aí você assiste com todas as informações de início do jogo Aqui já vai ser um papo um pouquinho mais avançado Pra quem já sabe As informações de início do War Space Matos, eu posso pegar esses packs tudo e vender agora E transferir esse dinheiro pra minha conta bancária? Olha Eu posso Só que eu boto fé no projeto E eu vou abrir essa porra toda E vamos ver o que vai dar Vou parar de falar e vamos abrir esses packs logo Vamos começar por qual, Mateira? Qual pack eu começo abrindo aqui? De bônus, pô O bônuszinho tá o mais bagário Posso clicar em Open aqui em Go Mas vai ele Mano, só pra falar a porcentagem desse bônus pack aqui É 89% comum 10% raro E 1% épico, é isso? É isso Aí, ganhei uma goldmine Só que dá como 1 Bônus pack e o segundo agora Mais uma goldmine Goldmine é a melhor que pode vir, ô, Matos? É ela e a Cesaria Sim, ela é uma das melhores God, God Ganhei duas das melhores Boa Então já foi os dois packs Que cada um vale 200 dólares, né, Matos? Já foi 500 dólares em pack Abre a influencer agora Então tá bom Vamos meter as duas influencers aqui então Vai Open Chat, floda aí Raro, raro, raro Comum Caralho Mais uma goldmine, velho E vai ter que comer o pai Ela lá dentro É, exatamente Não é ruim, guys Porque a goldmine é o melhor dos piores, tá ligado? Basicamente, esses 4 packs que eu tô abrindo agora Eu consegui literalmente de graça 100% de graça Esse daqui de influencer porque eu fiz o vídeo e eles me deram de presente E o bônus que eles deram pra todo mundo que tinha qualquer pack Agora os outros eu já comprei Comprei bem barato, mas comprei Vamos lá Open Lembrando que você deu sorte, né? Eu usar as 3 NFT e transforma numa nível 2 Exatamente É ficazinha? Comum Tá bom, mas pelo menos eu tenho um farm de pedra Então agora, rapaziada Temos packs pra valer Ai, meu Deus do céu Vamos lá Starter pack Posso clicar na chat? Agora começou Mano, agora temos aqui 89% comum 10% raro e 1 NFT Na verdade, esse pack é igual o bônus, né, mano? Só que nessa daqui tem duas cartas Perfeito Open Eu não vou ver Eu não vou ver, Matos Você vai ver e você vai me falar Rara! God, God, God Rarinha, rarinha Você ainda pegou a rara que é boa A de madeira é boa pra caralho, Matos? Boa, pô Então eu já tenho farm de comida De pedra, de ouro e de madeira Eu tenho todos os farms já Ai, vamos lá Já cliquei, mateira Vou fechar o olho de novo, Matos Enquanto estiver dando certo isso Você me fala se deu bom ou não Foi Ok Mais uma goldmine, velho Mais uma, você pulou pra dor, né, meu Deus? Caralho, chama, chama Terceira Open Eu vou ver Essa eu vou ver Porque a última foi Essa eu vou ver, mano Rara! Caralho! Mais uma rara, caralho! Isso, clã! E a rara goldmine Em tese estamos no profit Vamos Mais um starter Depois, guys A gente vai pra esse pack aqui Esse pack é garantido Cinco cartas Sendo duas raras Uma épica Duas que pode ser Comum, rara ou épica Starter pack Fé Comum, comum Tá Tá bom A gente não pode também pedir Rara toda hora Mas agora Ai, meu Deus Posso dar ali, guys? Posso dar ali? Cheguei pra dar sorte Cara, chegou Gara, você perdeu Que eu já abri um monte de coisa top Eu já tô vendo Eu tô assistindo Já pegou raro pra caramba aí O bagulho vai ficar louco agora Um monte de raro, garinha Ai, meu Deus do céu Gara, fala uma palavra Que a galera tem que comentar Pra vir um épico top Fala uma palavra Épico do carequinha Vai vir Já era Do carequinha? Posso clicar, Matos? Vai que vai Vai que vai Vambora Melhor, né? Esse clique aqui agora Vale 17 mil reais Vai melhor a gente vender Não, mas se a gente pegar 27 mil reais Ah, já foi, Matos Cliquei Ai, meu Deus A épica que veio Foi a Stone Tá Foi meio bunda, né, Matos? É Stone é o pior épico possível, né? Foi nada, porra Você tá doido A Stone é quase 2k doll, velho Foi bom, mano É 2k doll? É, fica Tá 1.800 dólares Caralho É que eu queria que fosse a Gold Mine, né? Mas tá bom É, mas tá bom Tá bom mesmo Matos, o que eu tô sentindo falta aqui É o meu machadinho da árvore, né? Não vem machadinho de árvore, né? Então, ele é uma das melhores, né, cara? Essa daí que você tirou Não foi uma das melhores pompas Poderia ser melhor Mas tá ótimo, cara Não foi a pior também Não foi a pior Épica, velho? Tá, mas eu pedi a porra Da de madeira Veio logo duas Mano, eu vou farmar pedra Pra um caralho Isso é real, né? Sim Eu não tenho mais packs Ou seja, vamos dar um F5 Aqui no inventário Temos aqui em... Que? Caralho Chama, cara 8 mil dólares Virou 10 mil Mano, chama 10 mil dólares Mas o que que é tão caro assim, velho? As Gold Mine A Gold Mine rara Vale 826 dólares Madeira rara Vale 400 dólares Deixa eu ver as épicas Quanto que elas valem 1.652 dólares cada Mano, profitamos 2 mil dólares, cara Isso porque a economia do jogo Ainda nem foi aberta, hein? Eu achei que eu tava full abalado, irmão Quantas Gold Mine tem aí? 6 Gold Mine comum E uma rara Tenho também 1, 2, 3 De pedra comum 2 de pedra rara E 2 de pedra épica 2 raras de plantação 3 normais de plantação 2 comuns de madeira Mais 1 rara de madeira Essa foi a abertura total Foi good, né? Então, guys Basicamente esse daqui vai ser o joguinho Aí aqui, ó Tá Empty Slot Vou poder selecionar Eu só vou poder farmar com 5 daquelas cartas todas que eu tenho, Márcio? Eu acredito que sim Por isso que é interessante a gente upar ela E o Márcio não puder Aí você me pergunta Saulão Não tem mais como conseguir a caixinha pra abrir Como eu consigo uma NFT? Ou você compra a NFT Ou você vai comprar os tokens do jogo E craftar a NFT Cada NFT dessa aqui eu ganhei Eu ganhei as 4 É, o barco vai ser sinistro, irmão Tô muito ansioso pra esse jogo Muito ansioso mesmo Então é isso, galera Quem tá assistindo no YouTube Eu vou indo nessa Deixa o like nesse vídeo O link do Hora Space vai estar aí na descrição Um beijão do solo pra todos vocês E fui! Tamo junto, beijo! Tchau! 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 Tchau!